Boa tarde, Manaus. Boa noite, Brasil. São Josias, o líder do curso de energia solar, o único mais inovador e completo, o único 6 em 1. Paz, no Brasil, a maioria dos cursos são 2 em 1. Bom, gente, eu feliz. Para começar aqui a falar dos equipamentos, eu quero agradecer a Deus, aos nossos professores, ao professor Nielson, ao professor Donizete, pelo esforço de vocês, aos pais de família que dedicaram o seu final de semana, aqui tem empresários, aqui tem profissional liberal. Agradecer a Casa do Eletricista, na pessoa do seu nomato, seus filhos empresários, que é uma grande empresa em Manaus, de eletricidade, que não cedeu nenhum espaço. Mais uma vez, colégio do Brasil, no Brasil tem apenas on-grid e off-grid, não tem nenhum pecado nisso. Manaus inovou. Manaus hoje tem 6 cursos em 1 e com tarifação e retorno de investimento e estágio. O centro do alumínio, que tem um kit de 10% para o estudante. É muito fácil falar e é difícil mostrar. Para mim, é mais fácil mostrar do que falar. Nós temos aqui uma estrutura, uma aula, obviamente, um painel de 30 watts, marca G, casa do centro de alumínio, a que vai vender, nós temos uma bomba d'água centrífuga, que a mecatrônica dela não é solar, mas com inversor da irrigação e Tecnomaster, tanto bomba como qualquer eletrodoméstico, no caso do Tecnomaster, ela se torna solar. Nosso representante é o professor Nielson. Temos a placa, bomba d'análgea, a string box, o inversor on-grid, ligada à rede elétrica. Temos micro-inversor, ok? Isso é curso de 6.0, tem que ter tudo. Nós temos o inversor off-grid, controlador de carga, bateria estacionária, no brinque solar. Nós temos aquecimento solar, energia eólica. Ou seja, é mais fácil mostrar, ok? A Brasil Curso Solar tem como parceiro, um novo parceiro agora, o Instituto Ômega, que ele vai sempre sortear alguns cursos para nós. Nós temos como parceiro, de novo, cabo eletricista, bem de material de construção, êxito consultoria, nós temos a Rádio Sol, instalações, NPS instalações, nós temos a fábrica vitral, enfim, estamos crescendo em gramas de parceiros. Brasil, nós estamos em Manaus, há 4 mil quilômetros, não me engano. São Paulo. Cláudio, eu te pergunto. Você veio em São Paulo para fazer esse curso, não foi? Sim. Mas você pesquisou, não pesquisou? Você achou no Brasil algum curso 6 em 1? Não. A Brasil Curso Solar entregou o que prometeu? Sim. Seis cursos? Seis cursos. Você está arrependido? Não. São Paulo nos aguardo. Estamos indo para aí. Você é de onde é, você ganhou? De Recife, Pernambuco. De Recife, Pernambuco. Isso. Você tinha de vir para cá, você pesquisou? Pesquisei com a gente em Recife, não encontrei. Cheguei em Manaus para trabalhar para Oi e vi na oportunidade que eu pesquisei. Tu achou 6 em 1, né? Aquele 6 em 1 aqui em Manaus. Não tem estatua, não achou? Não. Cadê a pessoa de Roraima? Aquele. Sou empresário, né? Sou quase todo o Brasil, não conhece? Um pouco. Um pouco, né? Isso está bom. Vai crescer muito. Tu pesquisou sobre o curso 6 em 1? Sim. Tu achou que eu custo no Brasil? Não. Você viria aqui de graça? Eu te entreguei o que eu prometi? É. Entregou. Entregou? Não. Entregou. Ele está nervoso, viu? Muito obrigado. Então, gente, para encerrar. Turma de junho, 24 de junho, de Manaus e Brasil. Pode vir para Manaus, que aqui vão me entregar, viu, o que prometemos. Muito obrigado. Obrigado, Deus, por esse curso. Obrigado, Deus, por esse curso. Obrigado, Deus, por esse curso.